A CIDADE NO BRASIL Pega o bote. Não, o bote se vale. Não, se vale. Muito bom. Bambino. A chepita. A chepita. Ela é a chepa. A sua amiga? Ela é a mesma gênero que a dorila. Ela é um moque. Ela é um moque. Oh, ela é um moque. Mas ela é outra especie. Ela é outra especie. Ela é outra especie. Ela é uma especie de escuro e ela é uma especie de broma. Sim. E a parte ela é uma jovem que Dorila. Dorila é uma série mais jovem que Dorila. Dorila tem 7 anos. Não! Dorila tem 12 anos. E ela tem como 5 anos ou 4 anos. Então, esse tipo de moque, o seu habitat é terra firme. Eles moram em terra firme. Eles normalmente viajam em grupos de 40, às vezes 60. Wow. É um verão. E o grupo, o líder do grupo é uma espécie. Interessante. Então, se a dorila quer ser long, ou a chapa quer ser long, para a group da mesma espécie, ela precisa de liga com a biga espécie. Oh, wow. Com a alfa espécie. Porque há apenas uma alfa espécie. Então, se a dorila é uma alfa espécie, ela pode ser morta. Wow. Então, agora, ela não tem a group. Não. Ela é apenas por ela, aqui. Não tem a alfa espécie. Não tem a alfa espécie. Perdão. Não tem a alfa espécie. Nós somos de um povo. Oh, wow. Há como seis anos, sete anos atrás, as pessoas cazavam esses monos para comer. Ah, terrible. Até agora, você pode ver a ver o mercado, mas é muito raro. Você vai vender, a carne. Sim. Sim. Sim.